Cadê os caras? Tem cara de oar aqui, hein? Maldito! Peguei! Maldito! Maldito! Maledito! Mais um maledito! Mais um maledito! Mais um maledito! Maledito! No! Mais um! Eita caralho! Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Banda ou Stars! Confere aí, clã! Fala aí, pessoal! Beleza? Que eu deixo mais um vídeo pra vocês, galera! A gente está no Ponte Blank, cara! Mais um vídeo de Ponte Blank! Essa vez que vamos tentar ser o cara mais FDP da sala aqui com essa VZ Black Parry! Black Parry? Eu acho que é, mano! Essa VZ que nós ganhamos aqui da um game! E vamos que vamos, clã! Estamos aqui com a VZ, cara! Faz muito tempo que eu não jogo de VZ-52, que é uma arma muito zica! Mano, olha essa arminha, cara! Arma OP, moleque! Olha, olha, olha como vai, cara! É dois tiros! É GG, mano! Dois tiros matam! Acho que ela tem 50 e pouco de dano! Deixa eu ver o nome dela aqui, ó! É a VZ-52 Black Parry! É isso mesmo, clã! Não tem granada! Não tem granada aqui, então vamos esperar o cara vir aqui, ó! Acho que não vem aqui, ó! Um, peguei um tiro, não! Morre! Pegamos um aqui, Red Chubes! Red Chubes do meu amigo xeré, pegamos mais um aqui! Vamos lá, vamos lá, time! Vamos lá, time! Vamos lá, time! Vamos lá, time! E, galera, tô aqui também com a Kunai aqui, a Kunai Ninja do Naruto! Eu sou um Naruto agora, sou da Tribula dos Dinossauros! Cadê os caras, mano? Os caras tão... Eu tô ligado que tá câmera livre, então os caras devem estar telando aí! Tá aqui! Ah, mano! Tá câmera livre, que eu já vi atirando, boladão! Mata o cara, mano! O cara tá de oar, boladão! Então é isso, galera! Point Blank, segundo vídeo de PB hoje no canal, se você curte o PB, já deixa aquele like no vídeo! Que fortalece pra caramba! Também passa na loja aí, na Bundle Styles aí, que é uma loja parceirinha do canal! Tem vários jogos de promoção, lá tem pacote de jogo, você pode comprar 10 jogos por apenas 5, 10 dólares, mano! Então é a loja AOP, então confere aí que é nóis, fusão! E o cara não quer morrer, ninguém mata o cara, mano! Da hora a vida, mano! Tá gravando? Tô sim, mano! Tô gravando sim pro Lucas HS! E o cara vai plantar a bomba, moleque! Olha como ele vai, mano! O cara tá brincando com... Mano, o cara não... Bora lá, P90! Bora, P90! Esse round é nosso, mano! Não, mano, não acredito, velho! Não, cara! Não, cara! Que loucura, cara! Esse round era nosso, mano! Como assim, Berg? Dois caras entregaram o round pra um! E vamos lá, Kla! Vamos que vamos! Vamos ver cezinha do poder! O foda aqui não tem granada, né, mano? Mas vamos lá, Berg! A Kunai é OP, ó! A Kunaizinha aqui, ó! Olha como ela vai! Opa! Dá um headshot de Kunai, ó! Olha como ele vai, ó! Kunai, headshot! Ah, não tem ninguém! Cadê os caras da roxa na onde? Toma aí, headshoves! Headshoves! Mod xeré com ele, hein! Pegamos mais um aqui! Tem mais uma linha nas costas! Peguei mais outra aqui! Nossa, essa minha OP, moleque! Que só vai! Tem cara vindo aqui, hein! Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Acho que tá ali! Pegou um, pegou um tiro! Ui, corre! Ui, corre! Estou muito zecado! Ah, mano! Leozinho Gamer! Mano, a VZzinha é OP, mano! Será que pode roubar campo? Eu acho que não, hein! Meu boneco tá travando, o cara falou! Vamos lá! 5 barra 2 nós estamos! Mano, o foda é que sem granada é complicado, né? Mas vamos rushar aqui já, ó! Vamos rushar aqui, ó! Ih, tentar pegar alguém aqui! Ah, não! Caraca, pegou dois tiros, não morreu, mano! Não, não, jogo! Mentiroso, cara! Ah, perdemos, Berg! Perdemos, clã! Mas a VZz deu pra assustar os caras! Então vamos de novo aqui! Vamos ver se vai dar bom agora! Vamos tentar dar bom! Bora, time! Ajuda, time! Vou postar aqui no... Ajuda, time! Caralho! Então vamos aqui, vamos, clã! Já vamos rushando aqui, boladão! Já vamos rushar, moleque! Já vamos rushar porque o barato é loucão, moleque! Você vai aqui no rush, ó! No rush do capiroto aqui, ó! Você vai lá, ó! Pega isso aqui primeiro, ó! E já volta, moleque! Já volta, clã! Já volta, moleque! Que bagulho é loucão mesmo! Já volta aqui! Os caras tão rushando boladão ali! Vamos ficar por aqui de boa, ó! Não, o cara tá rushando de o ar boladão ali, ó! Pegou um tiro já! Sai, 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 caralho! Sai, caralho! Vamos lá, clã! Vamos lá, clã! Os caras tão rushando no lago, é mesmo, é? Aqui no lago, é? Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Tem cara de o ar aqui, hein? Maldito! Peguei! Maldito! Maldito! Maledito! Mais um maledito! Mais um maledito! Mais um maledito! Maledito! Não! Mais um! Eita, caralho! Vamos lá, mais um! É a VZ do fluxo, moleque! Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro, niga? Cadê o outro, niga? Cuidado, amigo! Ah, achei! Achei! É o Miserável e faleceu! Tem mais um, não? Ah, tem mais um, mano! Tem mais um Miserável! Plantou B! É biponte, mano! Só vai, clã! Só vai, clã! Já entramos boladão, moleque! Entramos boladão na partida 5 barra 0! Cadê o cara? Achei, hein? Achei o Miserável! Sai da frente, mano! Ah, maldito! Boa, moleque! Boa, Marques! Você é o cara, moleque! Aí sim, Berg! Só vai, Berg! Só vai, Berg! E vamos que vamos! Que isso aqui vai dar bom, hein? 2 a 0 pra nós já! Eu entrei quando tava no primeiro round já! Então, vamos lá, Berg! Vamos lá, Berg! 5 a 1 pra nós! Não era muito morrido, cara! Vamos lá, vamos lá, clã! Vamos lá, clã! A gente vai aqui no lago não, cara! Não vou no lago agora, não! Vou tacar um smoke ali, ó! Os caras ficarem meio que pensativos na vida! Vamos ver se os caras vão roxar aqui! Vamos ficar aqui na marotagem, ó! Marotagem do maroto! Não tem ninguém ali no caixote, moleque! Vem caixote comigo, mano! Pulou ali já, 1! Pulou aqui! Traz o caixote, 1! Ajuda, clã! Caguei a HS num e faleci, mano! Nossa, essa VZ, tipo, de muito perto é complicado, mano! O cara tá plantando já! Cadê meu time? Bora, time! Bora, time! Ah, não perdi essa! Nossa senhora! Que HS que o cara pegou, mano! Tava na porta, vou lá no caixa azul, mano! Vamos lá, quem? Vai lá, Leandro! Leandro, não! Leandro do time, né? Ó, o Bob Esponja, né? O meu clã boladão, moleque! É bom, ó! Olha como ele vai! Menina, ele parece meio mal criado, né? Mal criado, né? Mal criado! Aqui é sua, moleque! Levou mais um! Levou mais outro! Ô, ô, ô! Ó! Puxou a faca pra você porquê, cara! E faleceu, mano! Vamos lá, clã! Vamos ganhar! Não, a gente não pode perder essa, né, mano? A gente tem que ganhar essa, mano! Tem que ganhar, mano! Vamos lá, time! Vamos lá, time! Ajuda aí, time! Os caras tão ruxando o ca... Ah, os caras tão ruxando o caixote fácil! Vou tentar segurar o caixote agora! Tem caixote comigo aqui, não tem caixote aqui, ó! Fica aqui, fica aqui, fica aqui, moleque! Fica aqui, fica aqui que é nosso! Não tem granada, a gente pode segurar! Ah, não, cara! Não, 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 mano! Ah, o cara já... O cara já vinha atirando! Como assim, velho? O cara pulou atirando boladão, mano! Ó esse cara, mano! Morreu pro Vegeta, mano! Ah, não vou perder isso! Não acredito, mano! Que merda, mano! Que merda! E aí E perdemos mais uma 2x2 agora Esse aqui é o round decisivo Vamos lá, Berg Vamos lá, Berg Vamos lá, Berg Esse aqui é o round decisivo, Berg Último round, Berg Vamos ficar de camper aqui agora Ficar de camper por aqui Não vou mais rushar com tudo Os caras já estão rushando lá no No ar Boa, time Segura aí Vamos segurar aqui Tem cara aqui, ó Morre, volta Volta também Calma, calma Esse round é nosso, hein É nosso, é nosso, clã É nosso, clã É nossa vitória, hein É nossa vitória, nossa vitória, nossa vitória Ataca até a kunai ninja aqui do Meu clã dos dinossauros Mais uma Ah, não Não, cara Morri pro Vegeta Com essa arma zica, mano Com a SG, mano Meu Deus, Berg Meu Deus, meu Deus Vamos lá, time Vamos lá, time Não, time Não, cara Não, cara O Vegeta Levo geral de SG, mano Então é isso, galera Mais um vídeo de hoje Espero que você goste Se você gostou Já deixa o seu like Ajuda pra caramba O seu like no vídeo Se não é inscrito Se inscreve no canal aí Você pode também Apoiar o canal agora Com apoia-se Pode ajudar o canal Se você quiser Participar da live Participar dos bagulhos Então é nóis Valeu, falou Fui Tchau Tchau Tchau